Fala galera Fala galera Fala galera Beleza Hoje a gente vai fazer Um vídeo aqui de bola Hoje a gente vai ensinar a fazer Hoje a gente vai fazer A gente vai tentar fazer 5 embaixadinhas Eita Agora a gente vai fazer A gente vai fazer Espera aí Já volto com vocês É galera Voltei aqui Eita 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 A gente vai tentar fazer Aqui 3 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 1 1, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3, 4 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Gente, quando a bola tá melhor, você faz isso daqui, ó. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você tá com azeite? Tá muito bem, você acha? Você vai fazer isso daqui. Peraí! 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 Peraí!